Tem aquele ditado, né? Namore um feio e não se decepcione. Exceto se ela estiver por perto. Quem é essa pessoa? Ariana! Eu diria mais! Talarica! Depois do efeito borboleta, Ariana Grande nos trouxe o efeito talarica. Começou com a Ariana cobiçando um macho feio e levou a todo um exposed das talaricagens. E eu diria até burrice, né? Porque assim, pegar feio, gente, não. Eu vou repreender com todas as forças que eu tenho no meu corpo. O que explodiu minha cabeça é que a Ariana tem todo um histórico de cobiçar. Não só esse, mas o macho de muitas outras mulheres. Não, tava lá, eu peguei emprestada. Tava lá onde? Lá no chão, eu peguei emprestada. Emprestada de que maneira? Eu peguei e saí. Cá entre nós, o fato da Ariana ser talarica me incomoda menos do que o fato dela ficar pegando um homem feio. Parece que a curva de homem feio vai ficando cada vez maior, né? A beleza ao longo da vida da Ariana vai decaindo conforme os machos que vão aparecendo mulher. Você não é a Ariana Grande? Se bem que o Pete Davidson foi a soma vala, né? No meio desse gráfico. Ô homem feio. Eu não aguento mais, então vamos. De denúncia. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupel. Cada dia é mais platinado. Que sou arroba Breno Moreiru. Em todas as redes sociais que formam um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal entrando para o nosso ecossistema. Me seguindo em todas as redes. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Mais interessante ainda é a gente pensar que a música Break Up With Your Girlfriend nunca fez tanto sentido na vida da Ariana, né? Se bobear, a experiência pessoal que ela usou foi mais um mantra que ela canta para si mesma, né? Pequenininha desse jeito, com um potencial de bomba nuclear, né? Bomba nuclear, por quê? Pega um zombo feio e ainda é talarico. Quem sou eu para julgar? Não que eu seja talarico. Mas assim, Ariana, é que eu gosto de você, sabe? E eu não vou passar pano. Porque eu sei que a Ariana, ela não é inocente. 17 de julho de 2023, o TMZ soltou que a Ariana e o Dalton estavam se divorciando. Depois dela ser vista sem o seu anel de casamento no torneio de Wimbledon. Ela que estava acompanhada do Andrew Garfield e esse gostoso que fez o Bridgerton a segunda temporada principalmente, que na minha opinião é a melhor, tá? O Jonathan Bailey. Olha, uma loura e seu amigo veado. Olha, tem um potencial de destruição que eu vou te contar. Em seguida, saiu a notícia que a Ariana estaria namorando Ethan Slater, o atual colega de trabalho enquanto ela filma o Wicked. Só pra você entender, no filme do Wicked, que é a bruxa lá do Mágico de Ossos, a Ariana faz o papel da Glinda, que acha que é uma bruxa do bem? Não assistiu o Wicked. E o Ethan faz o papel de Boki, que é o baixinho pá romântico da Nessa Rose, que é a irmã da Eufaba, que é a bruxa do Wicked, tipo a principal. Além de feio, o Ethan tinha pra mais de 10 anos de relacionamento e quase 5 anos de casado com a Lily Jay. E pior, eles têm um filho de 11 meses de vida, no momento que estou gravando esse vídeo. Não teve só a Ariana aparecendo sem aliança lá em Wimbledon, não. Por quê? A Michelle Yeoh, que está no elenco do filme, fez com que se levantassem outras suspeitas em relação a Ariana e Ethan. Porque a dona Michelle achou que seria de bom tom, né? Falou assim, ah, estamos tendo um happy hour da nossa equipe aqui do elenco do filme. E em uma dessas fotos que ela postou, o Ethan estava passando o braço por detrás da Ariana. Nessa foto aqui, ele está especialmente feio. Um cara de quem não toma banho. Eu já fiz um vídeo aqui sobre fedidos, que vale muito a pena você assistir. Porque são vários tipos de fedidos que a gente tem por aí. Como eles estão gravando lá na Inglaterra, eu sinto que o Ethan está com aquele CC guardado, sabe? É uma coisa de uma película de craca há dois dias. Um cabelo oleoso. Tem uma fonte que confirmou que a Ariana e o Ethan não teriam se pegado até que estivessem completamente separados de seus ex-parceiros. E o gato aqui chegou, pra me atrapalhar mais uma vez. Todo vídeo agora, ele descendo. Aí ele volta, aí eu desço ele de novo. Porque ele é o Rob Kardashian, né? Da família dos Moreiru. Ai, que gato mais gostoso e caralho. A gente tem que apertar demais ele. E aí eu fico me perguntando assim, a Ariana, ela é psicopata? Ou ela é apenas talarica sangue frio? Eu vou além. Talaricopata? Porque assim, eu acho que, Ariana, você foi cachorra. Sangue frio? Porque ela visitava a casa do Ethan, tinha a saídinha de casal. Ela, o ex-marido, Ethan e a ex-mulher. Curtidas no Instagram do Ethan. Quando falava de família, criança. Ela brincava com o bebê, gente. Ela visitava a casa do ex-casal. Antes de falar sobre os deixados, que foi o Dalton, o ex-marido da Ariana. E também a Lily Jay, a ex-esposa do Ethan. E principalmente, como eles estão lidando com a situação. Saiba que essa foi a primeira vez que a Ariana destruiu um lar. Mas não a primeira vez que ela destruiu um relacionamento. A minha teoria é que, quanto mais feio, mais a Ariana gosta. E aí no final do vídeo, você me fala se você concorda ou não com essa minha teoria. Vamos lá? Olha isso aqui, que feio. Ai, que a gente tem que ser sincera. Em 2013, o seu ex-namorado, Jay Brooks, postou um textão. Dizendo que ele tinha sido traído pela Ariana com o Nathan Sykes. Calma que eu vou dar os nomes, tá? Eu só quero ler o textão primeiro. Sim, fui traído. Sim, é péssimo. Sim, fui deixado por outro homem. E estou em uma situação em que sou constantemente lembrado disso todos os dias. Como qualquer pessoa traída. Tem sido difícil pra mim. Mas, finalmente, estou pronto pra seguir em frente. Eu acho que ele é daqueles machos, assim, que tentam ser românticos, sabe? Nossa, me deu uma vibe do Ken. Lá, quando ele tá cantando a música no filme da Barbie. E aí, o Jay Brooks e a Ariana Grande, eles começaram a namorar ali em 2012, tá? Eles começaram a se conhecer. Por quê? O Jay Brooks tem um irmão gêmeo, o Luke. Os dois eram membros da boyband australiana Janoskians. E aí, eles entraram num concurso que consistia em levantar uma hashtag pra chamar a atenção da Ariana Grande. Até aí, beleza. Só que era um irmão competindo com o outro pra saber qual que ia ficar com a Ariana Grande. Se bateu uma curiosidade, a hashtag é Jay vs Luke for Ariana. No instinto Twitter, né? Que hoje em dia é X. Outros tempos, né, meu cristal? A hashtag fez barulho e chamou a atenção da mãe da Ariana Grande. A mãe Ariana Grande. E aí, a mãe falou assim, filha, uns galetos de frango tão fazendo uma hashtag pra saber se você quer namorar um deles. Aí, a Ariana mandou uma DM, né, pro Jay com o número dela. E os dois começaram a namorar alguns meses depois. Eles se conheceram pessoalmente depois de conversar por dois meses. Trocando uma mensagem, né? Ha, 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 hi, 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 ho, ho, ho. Isso foi em janeiro de 2013, que teve o encontrinho. E a Ariana gravou tudo na época. E aí, eles continuaram namorando à distância por um tempo, com ponte aérea da Austrália pros Estados Unidos. Mas isso foi até o final de 2013, quando a Ariana Grande acusou o Jay Brooks de terminar com ela por mensagem de texto. Isso foi uma entrevista da Ariana pra Complex. Lembra aquele textão que eu comecei lendo do Jay Brooks? Foi por causa disso, porque o Jay Brooks respondeu um tweet acusando a Ariana de ter traído ele com o Nathan Sykes. Que era do The Wanted, quem lembra? Ai, bafo. Esse Nathan Sykes também teve uma música com a Ariana, que é o Almost Is Never Enough. E aí, depois de alguns meses separados, o casal se encontrou no início de 2014. E aí, eles namoraram por um tempo de novo. Sim, teve revival. Sim, a Ariana é safada desse jeito. E durou uns seis meses, até que eles se separaram silenciosamente de novo. Não teve textinho no Twitter e briga online, não. Eu até queria analisar essa foto aqui, ó. Que é o Nathan de boné, vestido igualzinho o Justin Bieber. E a Ariana Grande, em uma das eras fashion dela, que eu mais amo. Que é o botão, um rabo de cavalo bem armado, três quilos de mega e apenas uma blusa grande. Nossa, eu amo esse style. E o textão que o J. Brooks fez continua, tá? E vai ficando cada vez pior. Nathan, se você ler isso, quando segurar a mão dela, é melhor segurar com força. Porque você está segurando o meu mundo. Eu imagino ele escrevendo esse texto e puxando aqui um violão, ó. Desejo a vocês dois felicidades e uma boa vida e espero que dê tudo certo. Mentira! Dois pés terminarem. Froxo, corno. Aí foi a Ariana respondeu. Acordei essa manhã em choque total e absoluto. Acho que não deveria estar tão surpresa. Você me disse que se eu não voltasse pra você, você ia falar mal de mim pra Deus e o mundo. Não tenho mais medo de você ou de suas mentiras. Nossa, ela inventou o conceito de homem tóxico, né? É passado. O mais interessante é que eles fizeram todo esse estardalhas pra no final a Ariana trocar um bonitinho por um feio. Não, com o Nathan é feio. E ainda namorou por pouco tempo. Cinco meses só. Detalhe, o Nathan Sykes nem foi mencionado em Thank You Next. E eu acho que ele ficou sentido, tá? Thank You Next é uma música que a Ariana lançou em 2019. Falando de todos os ex-machos dela. Olha isso aqui, que feio. Ai, que a gente tem que ser sincera. Outro relacionamento. Assim, por mais que ela não tenha sido talarica diretamente, aqui a gente vê que ela tem um histórico de preferir um feio ao invés de um bonitinho. Já nesse caso aqui, a gente vai falar de Big Sean e Naya Rivera. Sim, o Big Sean o cantor e a Naya de Glee. Que Deus a tenha. A Ariana também foi acusada de acabar com o noivado da Naya com o Big Sean. E aí no livro da Naya, que é o Sorry Not Sorry. A Naya escreveu sobre isso. Abre aspas. Eu entro em casa, desço as escadas e adivinhem que garotinha está sentada de perninha cruzada no sofá ouvindo música. Ela rima com Smariana Shmanday. Ai, a Naya também era o cão. Fiquei sabendo que eu não ia mais casar pela internet e junto com o resto do mundo. Não apenas não estávamos mais nos casando, mas aparentemente nem estávamos mais juntos. No dia em que ele estava de volta à L.A., o Sean, isso que a gente está falando é a Naya, ele disse que não queria me ver. Mas como a Naya tinha a chave, ela entrou na casa dele. A Ariana nunca respondeu às acusações da Naya Rivera. Lembrando que a Naya faleceu em um acidente afogado em julho de 2020. Que bom que a Ariana não falou nada, né? Porque, nossa, isso ia dar um B.O. E é importante dizer que a Ariana e o Big Sean, eles se conheceram lá em 2014, quando ela estava gravando Right There, do álbum de estreia dela, que é o Yours Truly. E aí, depois de meses de boatos, os dois fizeram a grande estreia como casal oficial no Grammy de 2015. E aí, após oito meses de namoro, incluindo a aparição surpresa do Big Sean na turnê do Honeymoon, ator da Ariana Grande. Ele foi cantar Best Mistake Right There. E aí, os dois terminaram em abril de 2015. De acordo com uma fonte do E-News, o motivo da separação foi simplesmente agendas incompatíveis dos dois artistas. Principalmente porque os dois estavam planejando sair em turnê no próximo ano. E aí, não ia dar pra ter um encontrinho, não ia dar tempo deles ficarem juntos, assistirem um Netflix, sabe? Olha isso aqui, que feio. Ai, que a gente tem que ser sincera. Depois, chegamos ao Mac Miller, que terminou com a Nome Leisure, namorada dele de escola, tá? Eles ficaram juntos por seis anos, até que o namoro terminasse em 2016. Enquanto que a Ariana tinha terminado com o Big Sean no ano anterior. A Ariana e Mac Miller já tinham uma história que vinha desde 2012, quando eles gravaram uma música de Natal juntos, que foi Baby It's Cold Outside. Eles fizeram amizade, assim, o primeiro contato pelo Twitter. E aí, falaram assim, vamos gravar uma música de Natal? Ah, então vamos. E gravaram. Em 2013, veio um novo feat, The Way. É interessante porque depois de todo um clima de flerte durante o clipe dessa música, no final eles se beijam. E todo mundo sentiu de casa o cheiro de sexo e tesão no ar. Porque tava demais mesmo. É a coisa do baque da calcinha da Ariana bater no chão, sair igual um rajadão, sabe? Tinha uma energia muito sexual ali. Eu tenho certeza que a Ariana, essa menina, tem um fogo. Se você não gosta do Positions, é o meu álbum preferido. Eu tive uma sintonia muito grande com a Ariana ali, tá? Eu entendi de tudo que ela tava falando. Nós, cancerianos, que eu tenho ascendente em câncer, a gente se entende. E ambos estavam namorando, né, nessa época que eles se conheceram. Gravaram o clipe de The Way, que rolou aquele climão. Um detalhe importante é que a Ariana falou que ela só faz feat com quem ela gosta. E é por isso que ela mantém uma amizade. Eu sinto que ela ficou temperando o Mac Miller durante todo esse tempo. Porque eles ficaram até bons amigos. Aí passou, né, 2016, os dois solteiros, via e-mail. Em agosto, eles estavam todos de chameguinho lá na plateia. Até que passou um mês, eles assumiram que tava junto. Oh, meu Deus! Que surpresa! Ariana. Eu já quero cortar para o término deles, tá? Maio de 2018, eles terminaram depois de um namoro conturbadíssimo. Uma parte disso, não a totalidade, mas uma parte disso, foi por causa dos vícios de Mac Miller e os problemas relacionados a esse vício. Uma das consequências foi o cansaço de Ariana, que confessou, nas próprias palavras dela, que ela estava servindo de babá para o Mac Miller. Apesar de amá-lo bastante. Pouco tempo depois, o Mac Miller foi preso por conduzir um veículo embriagado e pior. Ter atropelado e fugido depois de bater esse carro dele. Enquanto que a Ariana estava seguindo em frente. Namorando com o mais abominável, o mais fedido, o mais ablublé das ideias, tuc-tuc da cabeça, Biro Leiby, Pete Davidson, Fed Davidson, muita gente não reagiu bem a essas notícias. Porque assim, tinha uma química, tá? Mac Miller e Ariana, Macirana, nossa, era uma química que, meu Deus. Até que a Ariana começou a receber um monte de comentário falando que ela tinha traído o Mac Miller. Toda essa instabilidade, esse comportamento instável do Mac Miller, era por culpa da Ariana, porque ela traiu ele com o Fed Davidson. Pesado, né? Pois é. Aí, a Ariana foi lá no Instagram dela, viu que tinha um comentário falando assim, A Ariana traiu o Mac. E a Ariana comentou assim, Eu não. E sai fora. Será que você pode, tipo, virar fã de outra pessoa? Você é chato. E aí, depois, ela postou um textão sobre as críticas. Ai, que eu não vou ler, não. Nossa Senhora, preguiça. E aí, em setembro, o Mac Miller faleceu. Que Deus o tenha. Com muito carinho e cuidado. E o clima pesou pra todo mundo. A Ariana, essa menina ficou no chão. E é importante saber que a Ariana tava com o Pete Davidson nessa época. E eu portava acusando a Ariana de trair o Mac Miller com o Pete Davidson. Sabe? Foi uma coisa de luto. Uma coisa de revolta. A Ariana triste. Porque eu sinto que ela amava muito o Mac Miller. Mas, ao mesmo tempo, era um relacionamento cansativo. Olha isso aqui. Que feio. Ai, que a gente tem que ser sincera. Nessa época, o povo já começou a notar que tinha um certo padrão de comportamento na vida afetiva e amorosa de Ariana Grande. Porque quando ela começou a namorar com o Pete Davidson, que na época era assim, estrela do Saturday Night Live. O Pete Davidson estava namorando com a comediante Cassie David. Antes da Ariana. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui só sobre o Pete Davidson. O tanto que ele é perigoso na vida de qualquer mulher que ele se envolve. Bem, é importante você conferir. Porque o Pete Davidson, a última cartada dele foi Kika Darcha. Ah não, se bem que tem mais, né? Acho que ele tava até com a Emily Ratatowski. Como que essas mulheres aguentam? É só mulher bonita. Um detalhe que pouco se fala é que a Cassie tinha tomado coragem, entre aspas, tá? Pra ela dar um tempo no relacionamento com o Pete Davidson. Eu disse, tomou coragem porque ela se preparou. Depois de ter passado por muita chantagem emocional dele. E dias depois, a Cassie ligou pro Pete Davidson, arrependida. Falando assim, olha, acho que eu errei. Vamos voltar. E ele respondeu com, abre aspas. Eu estou o mais feliz que já estive em toda a minha vida. E terminou com ela por mensagem de texto. No dia seguinte, a Cassie soube que o Pete Davidson estava saindo com a Ariana Grande. O resto sabemos, né? Noivado foi dois meses depois deles começarem a namorar. E o término aconteceu em outubro. Totalizando cinco meses de namoro. Gente, foi feito isso que o Pete Davidson jogou na cabeça da Ariana Grande. Porque até morando junto, eles estavam com direito a uma cobertura belíssima em Nova York. Bom, coisa de filme futurista. A Ariana tirou um hiato da carreira de namorar. E aí, ela foi focar no trabalho. Que é o que a gente gosta, é o que a gente recebe, né? Música. Ai, bate pala, padiva pop, eu amo. E aí, veio o Thank You Next, que a Ariana citou todos os seus ex, os mais importantes. E deixou respectivas mensagens dela pra cada um deles. Vou ler aqui um trecho de Thank You Next, só pra você entender. Agora que a gente tem o contexto dos ex-namorados. Eu pensei que acabaria ficando com o Xano. Mas não era um match. Escrevi algumas canções sobre o Ricky, que é o Alvarez. Mas não deu nada demais, não. Não teve tão laricagem. Agora eu escuto essas músicas e rio. Até quase casei. E para o Pete, eu sou muito grata. Acho que é porque o Pete foi um ombro amigo quando ela perdeu o Mac Miller. Gostaria de poder dizer obrigada a Malcolm, que é o Mac Miller. Porque ele era um anjo. Por falar em música, tem outra música que é muito baseada na experiência pessoal de Ariana Grande. Break Up With Your Girlfriend. Muita gente especula que tenha sido sobre o Big Shan e a Genê Aiko. Que é uma outra cantora. Que se aproximou muito de Ariana Grande quando ela estava namorando o Big Shan. E aí, depois que eles terminaram, Genê e Big Shan começaram a namorar. Nossa, foi o golpe de uma talarica contra outra talarica, né? Eu amo. E a Ariana pensou que seria inteligente ela dar sinais. Que ela estaria continuando a pegar o Big Shan se ele não estivesse namorando. E é aí que vem o nome da música. Break Up With Your Girlfriend. Termine com a sua namorada. A mente da talarica. Lembrando que isso é só um boato. Mas a Genê sentiu o impacto. Porque em novembro de 2019, ela lança uma música que se chama None of Your Concern. Que não é da sua conta. Falando que a outra que o Big Shan namorava era uma doidinha. E quando ela canta esse verso, ao fundo você escuta o Big Shan falando. I know. Eu sei que ela era doidinha. Olha isso aqui. Que feio. Ai, que a gente tem que ser sincera. Sentiu aí, né? Talarica, talarica. Pegou baixo feio. Traiu outro. Até que chegamos ao que temos hoje em dia. Na vida presente de Ariana Grande. E a gente vê que é um comportamento que ela tem ao longo dos anos. Uma menina tão bonita, bem sucedida, pegando homem feito a larica. Ariana, você não precisa disso. Só que você acha que hoje as coisas mudaram? Não. E não é só por causa do Ethan Slater, não. O Dalton Gomes foi a mesma coisa. Eles começaram bem discretos, noivaram e cinco meses depois se casaram. Inclusive, tem o react do casamento da Ariana com o Dalton Gomes, que é o atual ex-esposo dela, aqui no canal. E aí, dias depois da Ariana e do Dalton Gomes assumirem o namoro. Tô voltando um pouquinho, porque eu tenho que dar um contexto. A ex do Dalton Gomes, a Nick Barton, postou a seguinte coisa lá nos stories do Instagram. Quando você vê seu ex namorando com a pessoa que te falaram, pra não se preocupar. Dias depois da Ariana e do Dalton Gomes assumirem o namoro. Sem se contar quando, do nada, do nada mesmo, antes de ter qualquer coisa, o Dalton Gomes comenta numa live assim da Ariana. Ai, essa garotinha é cute. Essa garotinha é fofinha, né? Funcionou. Funcionou. Eles ficaram juntos, pelo menos por um tempo, né? Casar e tal. Assim, eu como fã e também especialista em tretas gringas, eu achei que eles iam engatar um relacionamento mais longo, duradouro. Porque tudo parecia tão bom. Mas por que que deu errado? Eu tenho essa resposta. De acordo com algumas fontes para a People, um dos motivos que prejudicou o relacionamento de Ariana e Dalton Gomes foi justamente as gravações de Wicked. Não necessariamente porque o Ethan, que é o colega de elenco da Ariana nesse filme, estava lá. Mas, Ariana viajou para a Inglaterra para seguir com as gravações deste filme. E foi uma coisa de casamento à distância. Um agravante aqui, o Dalton Gomes, ele é corretor de casa de luxo lá em Los Angeles. E ele é muito focado na carreira e não tinha tanta mobilidade para ficar indo visitar a Ariana. E ela também não tinha muita mobilidade, porque ela estava em um intenso cronograma de gravações. Sem se contar que, depois do fim da pandemia, voltou a ter um ritmo de vida que eles não tinham antes. E o Dalton Gomes, ele conheceu a Ariana na pandemia. O povo estava em casa. Até que, quando as restrições foram suspensas, as diferenças entre eles se tornaram ainda maiores. Ainda mais evidentes. Por falar nisso, eu fui procurar o nome dele. E aí, lá no Google, já está assim. Dalton Gomes, corretor de imóveis, ex-marido de Ariana Grande. E aí, o que aconteceu? Saiu a pandemia, o povo começou a voltar para as ruas. E o Dalton começou a ficar assustado com o nível de fama da Ariana. Ele não saber lidar com a agenda dela, a perseguição dos paparazzi. E várias oportunidades que tiraram a Ariana de Los Angeles. E pior que a bichinha estava feliz de ficar em Los Angeles, sabe? Mas sediada lá. Mas ela é uma estrela internacional. Ela precisa viajar o mundo. Tudo isso, quem disse, foi o TMZ. E aí, o Dalton, às vezes, questionava assim. Eu imagino ele todo inocente. Ô, Ariana, por que você precisa de segurança toda vez que a gente vai sair? E a Ariana não abria mão disso. O bichinho adora um segurança atrás dela. E essas diferenças foram ruindo a base do casamento. E só piorou quando ela foi para a Inglaterra. Para gravar o Wicked. Você entendeu que, assim, o casamento já não estava nas bases boas. E aí apareceu um feio, que é o fraco da Ariana. Ih, minha filha. Pode entregar de vez. O importante é que a Ariana e o Dalton, eles continuam amigos. Mas é importante você saber que o Dalton Gomes teria sido pego já vivendo a vida de solteiro antes do anúncio do divórcio do casal. O anúncio oficial. Uma fonte disse ao Danois, que é um portal que recebe um monte de fofoca anônima, que quem teria provocado o fim do relacionamento foi o Dalton Gomes. Já que ele supostamente começou a sair com outras mulheres meses antes do relacionamento dele com a Ariana terminar. Abre aspas. Isso é de uma fonte anônima. Fui a um evento onde havia um monte de celebridades. Dalton estava lá, mas estava bem discreto. Chapéu, óculos escuros. Ele claramente não queria ser reconhecido. Mas deixou claro com seu disfarce. Ou seja, estava caricato. Ele tinha garotas literalmente cercando-o. Não estou brincando. Ele tinha uma própria cabaninha com seus amigos e não estava agindo como casado. Se é que você me entende. Então minha amiga bêbada se aproximou dele e disse, você sabe quem é a Ariana Grande? E ele literalmente disse, nunca ouvi falar dela antes. Então a minha amiga falou, bem, você deveria, porque ela é a sua esposa. Essa pessoa não era ninguém mais, ninguém menos que Cristina Rocha e começou casos de família ao vivo de Los Angeles. Diz que o Dalton menina ficou assustado e desse tamanho, porque ele foi reconhecido, né? E pego no flagra. E ele praticamente saiu correndo da festa. Barracão, né? E aí por causa disso, ele até desativou o Instagram. O assédio dos fãs, né? Ó, Arianeto. Eu que sou dessa classe. Eu sou, assim, desesperado desse jeito. Mas tem uns que adoram infernizar. Tudo isso eu disse porque o Dalton, ele não tá sofrendo com a coisa de terminar o relacionamento, não. Inclusive, pelo fato da Ariana tá namorando um novo homem. Eu achava estranho que a Ariana e o Dalton são muito parecidos. Inclusive, havia fortes boatos de que o Dalton teria já se mudado na época. Agora, com certeza, né? Que ele já teria se mudado da casa que ele e a Ari moravam juntos. Olha isso aqui, que feio. Ai, que a gente tem que ser sincera. Independente de tudo isso que aconteceu, teve barraco ou não. Lembra que eu falei que a Ariana e o Dalton continuam amigos? Bem, não podemos dizer a mesma coisa de Ethan Slater e Lily Jay. A ex-esposa de um feio, né? Pra mim, isso é elogio. Vamos entender a situação. Porque a Lily Jay, ela já é uma coisa, assim, mais barraqueira. Ela convocou o Page Six, que é um tabloide britânico. E desabafou sobre a falta de sororidade de Ariana Grande, sabe? A parceria, a solidariedade entre mulheres. A Lily Jay alegou que Ariana não é uma pessoa que apoia outras mulheres. E aí, fontes disseram ao Page Six que Lily tem ligado para todos os meios de comunicação para divulgar essa história. Tô lendo porque foram essas exatas as palavras da fonte. Embora ela tenha agido de maneira diferente em relação ao Ethan nos bastidores. A Lily estaria dizendo para o Ethan e outras pessoas que a única preocupação dela é que ela possa proteger o filho de toda essa bagunça. Abre aspas. Ela está chateada e com razão, porque seu casamento acabou. Mas Ariana e Ethan não fizeram nada de errado. Isso quem acrescenta é outra fonte. Dizendo que eles já haviam se separado de seus respectivos ex-cônjuges por dois meses antes de começarem a namorar. Abre aspas. Ethan está tentando seguir o caminho certo. Uai, fazendo errado querendo seguir o caminho certo? Ethan está tentando seguir o caminho certo e espera resolver essa situação pelo bem de seu filho. Uma fonte acrescentou que ela acredita que a Ariana tenha sido o pivô da separação. Já que a Lily e o Ethan, de repente, terminaram quando nada de errado estava acontecendo. E aí, a dona Lily, já para o TMZ, falou que o Ethan pediu o divórcio com o papelado e tudo na quarta-feira, 26 de julho. Recentemente. Com o papelado e tudo, tá? Do juiz. O motivo que ele usou foi bem vago. E aí, fontes confirmaram que o Ethan apenas informou sua esposa sobre seu romance com a Ariana Grande, dias antes. Notícia que ela recebeu com bastante surpresa, né? Tipo assim, Ariana Grande? Uma bicho na área casada. Eu fico pensando, gente, que não é só um divórcio, entendeu? O Ethan tá abandonando a família que tem um filho pra criar. E o Ethan é tão cachorro que em maio ele tava lá postando uma foto da esposa em homenagem ao dia das mães. A legenda. Minha melhor amiga. Quatro anos casados. Dez anos juntos. E este é facilmente o melhor e mais bizarro ano até agora. Não bastava a legenda com zero desconfiômetro. A Ariana Grande vai lá e dá like. Ariana. Meu Deus, que sangue frio é esse, mulher? Desde que a notícia do relacionamento dele se tornou pública, ele foi lá e trancou o Instagram dele. E isso é tudo que eu tinha pra dizer sobre esse caso. Agora, eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Que foi muita coisa, né? Outra pergunta. Você acha que a Ariana tem um tipo feio e comprometido? Você acha que é a nossa nova Targaryen? Que só senta em dragão. Ah, vai durar muito tempo com o Ethan? São tantas perguntas, meu cristal, que eu quero ouvir de você as respostas aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo, viu neném?